Como é que chama? Mas ele é horrível mesmo em tudo o que ele faz. Foda-se isso aqui! Foda-se! 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 Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Saco do caralho também. Ai, meu chato pra caralho. Ah, vamos lá, cara. Saco cheio por aí é quase nada hoje. É só um. Graças a Deus, eu sou um. Uh, é só um. É... E é um bom pra te falar a verdade. Eu não... Eu não achei ruim, não, esse aqui. É... Mas como a gente precisa passar aqui... É... Bom, enfim, sempre que eu sou mencionado em algum lugar, as pessoas me mandam. E eu assisto. E eu estudo. E eu anoto coisas. E a gente faz a cobertura aqui no podcast Saco Cheio. Então, me mandaram uma live de um canal que se chama Macho Tóxico. E aí, quando você vê esse nome, você já sabe que vem coisa por aí. Vem coisa grande por aí. É... Então, tem uma live aí na internet do canal Macho Tóxico. Você sabe que quando o cara se autodenomina Macho Tóxico, é porque ele não dá a mínima pra nada. Ele pega o que as pessoas falam dele e ele usa como um slogan. Porque... Tô brincando, cara. Eu não... Eu não... Eu achei legal isso aqui. Eu achei legal. Eu gostei de todo mundo que apareceu nesse vídeo. Tá bom? E aqui que eu tô... Que eu quero já abrir um parênteses. Que o negócio é o seguinte, cara. Aqui nesse programa, nós não odiamos quem nos odeia. Então, se você me odeia e eu ver você, e eu não sentir nada, isso aqui não bater na minha cabeça... Porque tem duas coisas que batem na minha cabeça quando eu vejo alguma coisa na vida. Qualquer coisa. Filme, música, arte, cinema, você, uma live, qualquer coisa. Eu tô vivendo a minha vida e tem dois sons na minha mente. Esse aqui. O outro era mais bonito, né? Da outra mesa. E esse aqui. Então, a minha vida inteira eu tô com essas duas coisas na cabeça. Quando isso aqui toca... É porque tá tudo em ordem. Tá tudo legal. Tá tudo alinhado. Por que é isso que eu lanço que as pessoas não entendem do meu ódio? O meu ódio, ele não é baseado no que eu quero. Ele é baseado no que acontece na minha mente. Ou é isso. Não, não é isso aqui não. Ou é isso aqui. Pronto. Não é isso aqui. Cadê? É isso aqui. Então, se eu vejo, por exemplo, gênios siameses, caços ogro... Porque as pessoas estão confusas, não estão entendendo muito bem o que tá acontecendo. Eu vou explicar pela décima vez, mas vamos lá. Eu não posso fazer nada. Se quando eu vi alguma coisa do caços ogro, isso aqui passou na minha cabeça. Eu não posso fazer nada. Porque quando isso aqui passa na minha cabeça, eu admito. Eu falo, ó, eu senti uma coisa boa. Então, você vai ver que esses caras aqui dessa live, eles me odeiam. Eles me detestam. Mas eu não detesto pessoas só porque elas me detestam. Se eu ver o seu vídeo e você tá dizendo que você me odeia e eu senti uma autenticidade, uma honestidade, uma fluidez no seu ódio em relação a mim, isso aqui vai passar na minha cabeça. E eu não vou sentir ódio por você. Porque eu não tô preocupado comigo. Eu não tô preocupado com a minha integridade física, com a minha honra, com a minha imagem. Eu não tô preocupado se você me odeia ou não. Eu tô preocupado com esses dois sons na minha cabeça. Esse e esse. Tá? É só isso que interessa na minha vida. Próxima vez que você me vê, você tem que entender que a minha mente funciona assim, de maneira binária, sonora, sonográfica, fonoaudióloga. Tá bom? Então, eu fui assistir o vídeo. E em nenhum momento eu senti isso aqui. Eu só senti isso aqui durante o vídeo inteiro. Mesmo eles me odiando. Então, o que tá acontecendo é o seguinte. O título desse vídeo é Live Submundo Deixa o Petri Gozar na Cara Dele E Sayonara Vai Passar Creme na Bunda. Tudo bem. Bom que eu botei janela acústica nessa merda e quando passa uma moto, o barulho invade aqui. Eu fiz algumas anotações aqui pra gente passar. São muitas, mas então vamos tentar fazer isso aqui de uma maneira mais rápida. Mas o que eu quero deixar claro é isso. Eu senti uma coisa boa com essas pessoas aqui. Eu não senti nada de errado. Eu não senti nada de mais. E eu senti que tá tudo em ordem. E que essas pessoas sabem o que elas estão fazendo. E digo mais, cara. Esse cara aqui... Ó, eu vou abrir o vídeo aqui na minha televisão. Eu vou descrever pra quem tá ouvindo no áudio. Então, é uma live que tem um programa. Sei lá. Como é que eles denominam isso aqui? Que tem duas horas e vinte, tá? No início do programa só tem dois caras. Por enquanto, que... É o macho tóxico. Que ele parece o... Pirula. Se o Pirula fosse um Neandertal. E do lado, tem um cara... Carequinha de camisa rosa. E eu vou te adiantar uma coisa, cara. Esse cara... É muito bom. E eu não tô brincando. Esse cara é bom. Esse cara é honesto. Esse cara é autêntico. Esse cara é divertido. Mas, acima de tudo... Acima de tudo, ele é honesto. Que é isso que é o lance, cara? Esse que é o lance. Que vocês não estão entendendo sobre... Podcast Soco Cheio. Se eu ver você... E eu, com o meu radar, notar que você tá... Você tá... Fingindo que você é alguém que você não é. Eu vou notar. E eu vou falar sobre isso. Mas, se eu ver você... Porque, assim... Não me interessa se você tá certo ou se você tá errado. Se você tem a opinião correta ou a opinião errada. Se você... Não me interessa. Me interessa se eu ver você falando e eu perceber... Não, isso é o que o cara sente mesmo. Esse cara é honesto. Esse cara é autêntico. E... Vocês vão ver sobre esse cara. Que esse cara é muito bom. O nome dele é... O canal dele é... Vida Ronk. Acho que é isso. Você pode ver no YouTube. Eu me inscrevi no canal dele de tão legal que é. Então, quando você vê um cara falando... Você percebe onde estão as vulnerabilidades dele. E você percebe que quando ele admite as suas próprias fraquezas... É um cara autêntico. Quando ele fala... Ah, eu sou um... Nossa... Bobagem pensar isso. Nossa... Eu sou... Tipo que eu falei agora da história da... Da música. A música tocou... E eu percebi que o meu corpinho começou a dançar com a música. Mesmo eu querendo matar o meu vizinho. Esse tipo de coisa. Você percebe... Pô, esse cara... Ele se expressa de uma maneira honesta e autêntica. Isso é maneiro. Mas quando você vê... Aquele... Rafael Aires... Cássio Zogro... Ah... Vênus Podcast... Flow... Você vê... Cara, esses caras estão mentindo. Ele não... Não... Não tá soando autêntico. Não tá soando honesto. Esses caras... Todos eles são muito honestos e autênticos. Mesmo me odiando. Então não tem problema nenhum me odiar. Contando... Contanto? Que o seu ódio seja autêntico e honesto. E esse cara aqui que eu tô... Com o zoom na tela. Você que tá no áudio ainda não... Você vai ouvir a voz desses personagens daqui a pouco. Esse cara que eu dei um zoom na tela. Ele é o mais autêntico de todos. Ele é muito bom. Ele é muito honesto. E muito divertido. E leve. Então... Vida... Honk. É... Gostei muito de você. Então... Em 8h30 eu... Eu anotei uma coisa aqui. Que eu não sei o que é. Vamos ver. O que tá escrito na minha anotação é... Ele fala o que falamos nesse programa contra os Redpills. Vamos ver. Sei lá. Porque o que eu entendi é que a galera Redpill tá braba... Com o Junior Masters. Isso a gente já cobriu no último programa. Porque... Eu zoei o Redcast. Eu odeio essa palavra. Zoei. Mas eu... Fiz uma palhaçada com o Redcast. E a galera ficou muito braba. Menos o Junior. O Junior falou... Cara... Quer fazer palhaçada com a gente? Faz. Manda bala. Não vou ficar brabo. A galera Redpill ficou muito braba com isso. E falou... Ué... Como assim? O cara pode falar o que quiser do seu amigo, do seu programa? E você não vai falar nada? Aí ele... É, cara... Isso é ser um Redpill. Um homem frio e calculista. Isso que é... O que a gente prega aqui. Não é? Não era isso, pessoal? Não era isso, pessoal? Não era isso, pessoal? E a galera tá meio braba com o Junior. Porque ele não me xingou. Porque ele não reagiu. Porque ele não fez nada. Depois de eu fazer palhaçada com o Redcast. Então, basicamente, esse é o contexto por trás. É... Dessa história. Então, é por isso que eles fizeram essa... Essa live aqui no Macho Tóxico. Que eu vou dar play agora. Vamos ver o que vai acontecer. Cara... Eu não sei se você teria tanta cara de pau igual ele tem, cara. De fazer uma coisa assim que... É pra tipo de fregar na sua cara. Olha aqui, ó... Seu otário. Eu não sou rico. Compro meu curso. Me deixa rico. Sei lá, cara. Eu não entendo bem. Ah, tá. Lembra aí. Ele tá falando aqui... O que que ele não gosta dos Redpills. E é basicamente o que a gente fala aqui. Há alguns anos. Sobre essas pessoas. Então... Isso é interessante. Dá uma ligada. É... Isso, cara. Isso me deixa assim... E como as pessoas caem nisso. Por exemplo, voltamos ao mesmo tema. Como eu falei. Já peguei. Já fiz o desafio aqui. Até hoje. Tô esperando alguém me mandar um vídeo do... Do... Do Bruno Digrio. Do Atitude Alpha. Do... Do Chá de Boliviano. Com uma mulher. Até hoje não conseguiram me mandar um vídeo, cara. Não conseguiram. Eu não entendo isso. E os caras vão lá. Compram o curso dos caras. Viu? Só que você vai ver uma coisa sobre o... O Pirula Neandertal. Com todo carinho, cara. Se você estiver vendo isso aqui... Como a gente tá no Brasil, tem que ficar explicando... As coisas. Mas... O que você vai perceber do Pirula Neandertal... É que... Ele quer trabalhar no ramo do ódio. E esse ramo já... Já... Já está dominado... Por mim, tá? Então... O que eu vou falar agora... Pirula Neandertal... É pro seu bem. Quando a gente... Quer trabalhar no ramo do ódio... Às vezes a gente... A gente... Quer odiar... Só por odiar. E... Se eu pudesse dar uma dica pra você... Pirula Neandertal... Você é muito bom. Eu assisti todo o seu programa. Você é muito bom na condução do programa. Você manda muito bem. Você sabe jogar a bola. Você sabe dar a palavra pras pessoas. Você sabe... É... Retomar o assunto. Você manda muito bem na dinâmica... De um programa. Se você tivesse um estúdio profissional... Um microfone legal... E tivesse essas pessoas junto com você... Numa mesa redonda... Ia ser um dos maiores programas da internet. Mas... O seu ódio ainda está descalibrado. Às vezes a gente quer odiar muito alguma coisa... Mas a gente não consegue... Saber... Como odiar. Então... Só preste atenção nisso. Eu assisti todo o seu programa. Vai na minha. Eu sei o que eu estou falando. Então... Ele está falando aqui sobre... Os... 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 Redpills. Que te ensinam a ser alfa. E você vai ver... A vida do cara não tem nada de alfa. Foi o que eu falei no último programa. É um monte de cara... Fingindo que são alfas. Completamente traumatizados. E com medo de mulher. O cara vai na academia. A mulher olha para ele. O cara fica... Entra em paranoia. Começa a criar um monte de teoria. Então... Eles estão falando exatamente o que a gente fala aqui nesse programa. Se liga. Cara... É... O cara escreve um livro. Hackeando a matrix do sexo. Entendeu? Mas... É como eu escrevi um livro sobre... Sei lá, mano. É... Matemática quântica. O cara compra o meu livro, cara. E os caras... O cara... Eu não entendo, cara. Eu me surpreendo, assim. Eu fico pensando. Como é que pode, cara? É tanto os caras dando golpe, cara. Outro dia tem um outro falando... Não sei se para falar em golpe, assim, mas... Tanto o cara, tipo, dando... Vendendo ilusão e outra coisa. Porque não pode ser realidade. Tem outro youtuber que está vendendo um curso de inteligência artificial. Você podia ganhar de... Quando o cara fala youtuber, é que o cara é bom. É que o cara é velho e ele é bom. YouTube... O YouTube é a... Se você falar youtuber, eu estou do teu lado. Se você falar YouTube... Aí eu não estou do teu lado. Mas YouTube... Eu gosto de você. Então, esse é o início da live, tá? Esse aqui é o macho tóxico, Pirula Nandertal. Para você que está apenas no áudio, essa é a voz dele. Porque vai entrar um monte de personagem nessa live. E você que está só no áudio tem que prestar muita atenção nesses personagens. Porque você só vai conhecê-los por suas vozes. Quem está no vídeo está vendo a minha televisão aqui. Tá? Então, esse é o macho tóxico. E mais pra frente, 10,55, tem o cara que eu falei que é o melhor de todos. Que é o... É o Vida Ronk. Eu acho que é isso, né? É... Eu vou botar a voz dele agora pra você ouvir. Ganhando de 5 mil a 20 mil. Ô Guido, não tem dó não. Sabe por quê? Porque o brasileiro é olho grande, é otário. Esse povo aí se diz cristão. E vende ilusões. São estelionatários. É, mas é isso que o cristão vende. Ilusão. Você acha que você vai morrer pra paraíso? Vai ter Jesus lá te esperando? Não me surpreende um cristão vendendo ilusões. Mas esse aqui... É o Vida Ronk. Só pra você pegar a voz dele e você que está no áudio. Mas o otário é quem compra querendo enriquecer da noite pro dia. Querendo faturar. Ficar deitado em casa assistindo videozinho e ganhando 5, 10 mil, cara. Tem que se fuder mesmo pra deixar de ser ignorante. A gente tem que perder tudo. Outro dia eu vi uma moça chorando aí porque perdeu dinheiro no tigrinho. E o povo lá, ó, tadinha. Tadinha é nada, cara. A gente burra. É olho grande. Você quer ser olho grande? Então você tem que se fuder, cara. A gente tem que ser realista. Imbecil tá em casa. Nossa, quer dizer que se eu assistir 10 vídeos eu vou ganhar 5 mil reais por mês? Cara, olha a desonestidade da própria pessoa em acreditar nisso. Sabe o que eu anotei aqui nessa hora? Sotaque mineiro não combina com raiva. E esse é mais um dos pontos porque esse cara é muito bom. Porque ele é mineiro e ele tem raiva. E quando ele expressa a raiva dele fica bonitinho. É isso. Então esse cara, além de ser honesto, autêntico, ele tem mais essa cereja no bolo. O mineiro com raiva. É, vamos lá. Mais pra frente. Então esse aqui é o Vida Ronk, tá? Essa voz mineira, caro ouvinte que está apenas no áudio. Mais pra frente, em 13 e 23. Deixa eu ver. 13 e 23. Vamos ver o que acontece aqui. Isso é complicado, mas... Isso nunca deixou de... Nunca criou problema pra nós a gente falar que a gente não sabe. Então não é a primeira vez que a gente vai falar um monte de coisa e a gente não tem noção. Mas pro que eu tô sabendo foi assim, cara. O Petri, né? O Arthur Petri. Ele fez um... Ele fez uma live atacando o Redcast. Falou que o Redcast é um lixo. Os caras são... É um lixo. É um lixo, peraí. Ele fez uma live atacando o Redcast. Falou que o Redcast é um lixo. Esse cara é bom. Os caras são um bando de burros, otários. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei que é um lixo. Que isso é um bando de burros, otários. Eu fiz isso. Não foi isso que eu fiz? Na verdade, o Petri tem razão. Nisso aí eu concordo. Eu totalmente concordo. Pô, sabe o que é loucura? Porque aquilo lá que eu fiz foi um trabalho. Foi um trabalho braçal de assistir vários Redcasts. Aquele episódio específico. E fazer anotações conforme isso aqui ia acontecendo na minha cabeça. Então foi um trabalho de investigativo jornalístico pra te mostrar a dinâmica daquele programa. Mas vamos lá. A conclusão que as pessoas tiveram é que aquilo ali é um lixo. Mas eu só dei as informações. Eu só... Eu só falei, ó pessoal, tá aqui as informações. Agora, você achou isso aqui um lixo? O problema é seu. Não é comigo, não. Eu adoro fazer esse programa aqui. Vamos lá. Então ele resumiu a treta, tá? 21 e 15. Eu anotei um momento que mostra como aquele cara ali de rosa, ele é bom. O Vida... O Vida... Não é Vida Pink. Não, Vida Pink não. Vida Ronk, eu acho que é isso. Olha só, eu anotei o seguinte, ó. Momento incrível de honestidade. Olha isso. E você ia entrar ou não? Eu concordo. Hoje em dia eu concordo com o Dan. Porque a Red Pill é exatamente o que ele falou aí. Isso é indiscutível. Mas eu estou em outra linha. Nem me considero... Nem me considero Red Pill não, cara. Não gosto que me coloque esse título de Red Pill. Porque a Red Pill é isso que ele falou. É ser esperto, é sair do sistema, se esquivar, né? Ficar esperto, ligado. E eu estou em outro patamar. É Volcel. É um cara que basicamente não investe em nada. Só vive a vidinha dela ali no minimalismo, sem investir, sacou? Então, o risco é zero. Zero para a minha vida. E se eu fosse, né? Isso daí é impossível, tá, Guido? Se eu fosse me relacionar hoje em dia, cara, eu ia ficar paranoico. Com tantas informações e pelo que eu já passei. Então, seria não só questão de desejos. Porque eu não tenho desejos. Ia ser questões psicológicas também. Eu não ia ter cabeça para ter um relacionamento. Olha só, amigo. Incrível. Sensacional. Parabéns. Isso aqui é incrível. Porque normalmente esses caras, eles falam, não, eu não vou me relacionar porque eu sou alfa, porque eu sou frio, porque eu sou calculista. Não, o cara fala, se eu fosse me relacionar, eu ia ficar paranoico. Com tudo que eu passei, tudo que eu vivi, eu não consigo mais. Ia ser uma merda. Ia ser uma bosta. Então, palmas. Quando a gente encontra pessoas autênticas e honestas, nós temos que levantar e aplaudi-las. Acabou. Acabou bem na hora que eu me levantei. Ainda bem que eu tô com o corpo todo doído, cara. Depois dos 30... Ah, é um chevette, velho. Então, eu anotei isso aqui, quis passar para você ver. Porque quando eu comecei... Quando me mandam... Ó, falaram de você aqui. Eu vou lá assistir. Normalmente eu vou. Pensando. Puta, lá vem... Lá vem alguma merda que eu vou ter que... Me esforçar para entender, para desvendar o que está acontecendo. Ah, vamos lá. Mas esse aqui foi bem fácil. São uns caras... Honestos. Trocando uma ideia. Cada um com a sua própria personalidade. E é muito legal, sabe? Esse programa deles aqui. Principalmente por esses momentos de honestidade. Dessas pessoas. Quer ver, ó? Eu ia ficar toda hora bombardeando. Essa mulher quer me fuder. Essa mulher quer me ferrar. Essa mulher, uma hora ou outra, ela vai acabar com a minha vida. Ela já tá tão entranhada na minha mente que eu saí fora mesmo, cara. Certo. Acabou de entrar, tá, amigo? Cara, olha a honestidade do cara, bicho. Sensacional. Eu não sei qual é o seu nome, mas eu gosto de você muito. É... Vamos lá. Mais pra frente. 37 minutos e 2 segundos. É... Tem mais alguma menção aqui sobre a confusão toda. Vamos ver. Fica feliz. Mas voltando aqui ao ponto. Então, o que aconteceu esses dias aqui, pra quem não sabe, o canal macho e tóxica, nós estamos aqui pra defender os fracos e oprimidos. O Arthur Pedri meteu o cacete, mano. Meteu o cacete no Redcast. Falou que o Redcast é um lixo, é uma bosta, ele tem razão. Só que eu não curto o Arthur Pedri também, tá ligado? Aqui que vem a... Aqui que vem a... Eu... Você como meu pupilo, porque eu sei que quase todos que estão aqui nessa live escutam o podcast Saco Cheio. E você, macho tóxico, pirula, neandertal, você precisa calibrar o seu ódio e entender o seu ódio, porque no seu ódio tem fonte de coisas muito maravilhosas. Aí ele fala que ele não gosta de mim, só que eu fiquei esperando a... Eu fiquei esperando a punchline. Eu fiquei esperando a... Vamos lá. Quero saber por quê. Vai ser maneiro. Mas não veio nada. Eu não curto o Chad Boviano. Na verdade, eu não curto ninguém. Na verdade, eu nem sei quem eles são. Vamos falar a verdade, mas temos que pegar assunto. E é isso. Agora, a ideia do canal foi... Viu isso aqui que ele fez? Na verdade, eu não curto ninguém. Na verdade, a gente tem que pegar assunto. E é isso. É ele não entendendo muito bem como ter esse sentimento. Porque quando você se propõe a ser esse cara atrás do microfone, esse cara mais burrão, que odeia as coisas e se revolta com coisas pequenas e grandes, quando você quer fazer esse tipo de personagem atrás do microfone, que é um grande personagem, particularmente é o meu favorito no meio radiofônico, você tem que vasculhar mais o seu ódio. Você não pode terminar o seu ódio com... Ah, então é isso. Quando você falar que você odeia alguma coisa, você tem que vir com tudo. Porque ali tem ouro, ali tem coisa boa. Quer ver? Vamos falar dessa verdade, mas temos que pegar assunto. E é isso. Agora, a ideia do canal teve uma modificação aqui de novo. Vai variar, sempre estão modificando. Como vocês viram, cara, o cara... Só fica sabendo disso aí, Dan. Você sentou depois, né? O cara que veio com as duas mulheres aqui não aguentou a pressão. Aí ele começa a falar de outra coisa. É... Ele demora muito pra... Pirula Nandertal. Você é muito bom como um host, mas você se perde muito. Então, desenvolva essa habilidade. É... Aí vamos mais pra frente. 59... e 48. Ou você usa o fato de você ter se perdido pra... pra ser interessante também. Mas vamos lá. 58 e 48. Vamos ver. Que ele tem, sim, coisas como ser um bom comunicador e ser uma qualidade... Eles estão passando o vídeo do... do Júnior falando de mim. Dele. E eu, sim, posso dizer que eu sempre reconheci a qualidade do Petri enquanto comunicador, entrevistador, etc. Muita gente sempre falou que o podcast A Deriva tinha uma dinâmica diferente porque o Petri fazia boas perguntas. E eu reconheço isso. O Petri tinha muito a ensinar pra mim e pro Miguel. Peraí que eu botei no tempo errado. Vamos mais pra frente um pouco. É 59 e 48. Vamos lá. Eu só acho que se ele se der na luna comediante ele é um tapa na cara da sociedade, né? Basicamente foi isso. Pra quem não viu aí, eu não vi, na verdade, eu não perco meu tempo vendo o Arthur Petri, porque na minha opinião o Arthur Petri é... Mano, vamos falar a verdade aqui, cara. O Arthur Petri é outro cara do Brasil aí, cara, que se pode caçar lixo. Com certeza tem que ir baixo também. É uma perda de tempo. Esse cara é um gênio. Sabe por quê? Porque quando você tá prestes a ficar brabo com ele e achar que ele tá falando sério, ele lança uma punchline escondida no meio do discurso dele que te desarma e você entende. Ah, tá. Entendi. Porque ele fala não sei quem é Arthur Petri, eu acho que é mentira. Você sabe que o meu radar de honestidade ele é bem afiado, mas eu chutaria que é mentira. Porém, o meu ponto não é, esse meu ponto é, aí ele fala que eu devo ter que ir baixo e logo em seguida ele fala isso é perca de tempo. Aí você fica ah, eu entendi o que você fez. Você fingiu que você realmente é inteligente, se importa com pessoas inteligentes e logo depois falou perca de tempo e não perda de tempo pra nos mostrar que você na verdade tá brincando que é tudo uma grande brincadeira e que você também é burro como todo mundo. Será? Vamos ver de novo no replay. Vamos falar a verdade aqui, cara. Arthur Petri é outro cara do Brasil aí, com esses podcasts lixos. Com certeza tem que ir baixo também. É uma perca de tempo. É uma perca de tempo. Tô te falando que eu adoro esses caras. Todos esses caras. Tem... Ó, agora só pra você que tá ouvindo, esse programa que eu tô assistindo aqui começou com duas pessoas e agora já tem cinco. Tá? Tem um cara que é bom também aqui no... no canto direito inferior, um cara de boné, fones de ouvido e uma barba maneira. Esse cara é maneiro também, eu gostei dele. Eu assisti todo o programa, tá? Vocês são legais. É... O que mais? Então tem esse aqui. Podcast Lixo. É... Vamos lá. 1,6... 1,6 e 20. 1,6 e 20. Podcast Lixo. 1,6 e 20. Vamos lá. 1,6 e 20. Tem um momento que eu anotei aqui que eu acho legal também. Se liga. É. É verdade. Guido, mas aqui, só falando do... O... O Shed... O Shed... É, o Shed da Bolívia tá puxando o saco do Petri não sei por quê, porque o Petri sempre odiou a Redpill. Sempre desceu a lenha. É. Tá, peraí. Aqui nós temos que nos organizar aqui porque... Não é que eu sempre odiei a Redpill. Eu sempre... odiei... tudo. Qualquer coisa que você der um nome eu vou odiar. Qualquer coisa que você se juntar num grupo e criar uma filosofia eu vou odiar. Qualquer coisa que você der um slogan eu vou odiar. Não é com vocês exclusivamente o problema. Aliás, com vocês, você não, porque você disse que você não é. É o meu problema, não é com Redpill. É com qualquer movimentação humana que gira em torno de uma ideia abstrata e fictícia que alguém criou e agora fica um monte de gente em volta dessa ideia e fica todo mundo ajoelhando pra uma ideia. Pra uma ideia que alguém falou que era legal e... E o fato... Isso aqui é o meu problema. O meu problema é com o grupo de pessoas. O meu problema não é com os indivíduos que compõem aquele grupo. O meu problema é sempre com o grupo, com o slogan. Só que se você não se identificar como um grupo, você nunca vai se sentir atingido pelo que eu falo. nunca, porque eu nunca falo de você especificamente. Eu falo de você atrelado a um grupo. É isso que eu vou fazer. Eu falo de grupos e as pessoas ficam bravas porque eu falei de grupo, mas é... Eu sou você falar Ah, tá bom, eu não sou esse grupo. Eu sou eu. Então, nada do que esse cara fala tem a ver comigo. Então, o meu problema é com grupo de pessoas, é com... aglomerações, é com... O mesmo motivo que faz você odiar o carnaval é o motivo que faz eu odiar redpill, comunista, liberal, feminista, é o mesmo. Quando eu vejo o carnaval e tem um monte de gente aglomerada na rua, eu fico irritado. Eu não sei porquê, mas eu fico irritado porque tem alguma coisa naquela atitude que me faz... Ah, pra mim tudo é um grande carnaval. Todo mundo que se junta em volta de um slogan, de um grupo, de um nome, pra mim é um grande carnaval. E aquilo me irrita. E é isso que eu falei em alguns programas atrás sobre ideologias. Você não encontrou a verdade, cara. Você só encontrou uma ideia que fez carinho nos seus traumas. É só isso que ia acontecer. É só isso, cara. Você não encontrou a verdade suprema e absoluta. Você não desvendou o Matrix. Você não conheceu as entranhas do sistema. Não, você encontrou uma ideia que fez carinho nos seus traumas. Foi isso que aconteceu. Pra qualquer grupo, pra qualquer slogan, pra qualquer. Você não... É porque isso que eu falo sobre ideologias e opiniões políticas, é isso que eu falo. Essa é a maneira mais fácil de você achar que está fazendo alguma coisa sem fazer nada. Você conhece uma ideia, você acha aquela ideia super legal e você acha que você encontrou a resposta e o seu cérebro te engana pra você achar que você encontrou a verdade. Mas na verdade você só encontrou um lugar confortável que te dá respostas pra você não sofrer mais. É só isso que aconteceu. O comunista é assim, o direitista é assim, o redpill é assim, a feminista é assim. Todo mundo é assim, cara. Todo mundo que se junta em volta de um grupo, de um slogan, de uma ideia é assim. E o fato de que de cada grupo desses achar que encontrou a verdade é muito sintomático. Se você conversar com uma feminista ela vai te dizer que ela encontrou a verdade. Ela entendeu que o mundo é dominado pelos homens, que o sistema patriarcal oprime ela e depois que ela descobriu isso ela encontrou a verdade e agora ela é livre. Se você conversar com um comunista ele vai falar eu entendi o sistema, as entranhas do capitalismo e eu entendi que o mundo é dominado por não sei quem e é por isso que eu sofria e agora eu encontrei a verdade. e agora eu estou livre. Converso com o Redpil vai falar a mesma coisa. Vivi minha vida inteira sob a ilusão na Matrix e eu sofria muito e eu sentia muitas coisas ruins e agora eu encontrei a verdade e agora finalmente eu sou livre. Se você conversa com um cara da direita ele vai te falar a mesma coisa. Eu vivi achando que a gente vivia num mundo democrático e justo e depois eu estudei descobrir a verdade descobri quem manda em tudo e agora eu sou livre para lutar pela verdade. Cara, nomeie o grupo que você quiser. É assim que eles lidam com as coisas. Então, sempre que eu vejo um grupo eu vejo isso e eu falo sobre isso. e tem outra coisa também que me dá muito prazer é que são alvos muito fáceis. Sempre que você vê grupos reunidos você vê, cara, se eu falar 30 segundos de bobagem sobre esse grupo eu vou conseguir assistir eles todos brabos comigo e isso vai ser muito divertido. Então, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou fazer isso? Isso é tão fácil. quanto mais difícil for te deixar irritado menos eu vou falar de você porque eu também não tenho eu não quero ficar eu não quero me esforçar tanto assim. Então, o meu problema não é com redpill é com o meu problema é com pessoas que se denominam ideias grupos e slogans que ela não tem nenhuma participação na criação disso. E no fundo no fundo todo mundo que tá num grupo sabe e aquele grupo só te trouxe respostas pra dores que estavam aí em você não tem nada a ver com a verdade em si tem nada a ver com as dores que você sentia é isso que tá acontecendo é mas enfim não tem nenhum nenhum problema só com redpill é se você faz parte de um grupo provavelmente eu vou provavelmente você vai me odiar porque eu vou falar alguma coisa que vai atingir o seu grupo mas como você tá tão enfiado nesse grupo você acha que você é o grupo e você não entendeu que você é você e aí não é comigo não cara se você ficar indignado com o que eu falar aqui é uma escolha sua ficar indignado com o que eu falo aqui é uma escolha sua você pode escolher não ficar indignado com as coisas que eu falo aqui vamos seguir aqui eu não sei porque ele tá puxando o saco ele tá fazendo papel de otário não é que ele não tá entendendo pô Davi olha só então o 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 Andertal responde. Mandando mensagem. Depois que o canal dele começou a crescer. Você acha que ele mandou mais mensagem? Ele vai chupando ovo. Chupando ovo. Chupando ovo. Até aumentar um pouquinho mais. É igual a mulher hipergânica. É tipo uma prostituta virtual. É uma mulher hipergânica. Os caras estão muito bravos com o Junior Masters. Porque ele está transcendendo. A mongolice de ser um grupo. Isso que é o lance, cara. Que vocês não estão entendendo. Eu gosto de todos vocês. E eu vejo que todos vocês estão enfiados. Numa grande paranoia. Numa grande ilusão. Que se chama o grupinho de vocês. Que no caso de vocês é Redpill. Mas podia ser qualquer outro grupo. Mas eu gosto de todos vocês. Eu gosto do Junior. Eu gosto de vocês. Pelo que eu vi o vídeo de vocês. Só que o que está acontecendo com o Junior agora. É uma movimentação. Que acontece com todo mundo. Que sai de casa. E tem uma família narcisista. Ou pessoas que tentam alçar novos voos. Isso aqui sempre acontece. Porque. Cara. Se você começa um negócio. Que é. Que tem a ver com comunicação. Que tem a ver com ter um programa. E você se atrela. A um tipo de pensamento. Por exemplo. Redcast. Fudeu. Agora você. É o Redcast. Você representa. Essa ideia. Você representa. Todas essas pessoas. Que falam em nome. Desse slogan. E agora você está preso. Você não pode alçar novos voos. Você não pode. Explorar novas ideias. Você não pode. Ousar pensar. Diferente. Você não pode mais. Porque você está na mão no grupo. E esse aqui é o problema. E isso vale. Para esse cara. Macho tóxico. Que está aqui também. Se você quer alçar novos voos. No mundo da comunicação. Se você quer fazer um programa maneiro. Você não pode se atrelar. A um grupo. Porque. Daqui 10 anos. Você não vai pensar. As mesmas coisas. Você não vai sentir. As mesmas coisas. Que você. Sentia. Quando você fez. O seu programa. Então. Quando você atrela. O nome do seu programa. A uma ideia específica. Você acabou. De se aleijar. Você pegou. Uma perna sua. E você cortou fora. Você se amputou. Mentalmente. É isso que você fez. Eu acho. Que o que está acontecendo. Com o. Junior Masters. Na. Redpill Esfera. É meio que isso. Que eu já tinha falado. No outro programa. Que eu tinha detectado. Que ele não. Não é que ele não aguenta mais. Mas ele notou. Ele percebeu. Que se resumir. A ser um Redpill. E definir. Os projetos dele. Com essa. Nomenclatura. Red. Alguma coisa. Red. Não sei o que. Red. Ele entendeu. Que isso. O amputou. Isso. Acabou. Com a possibilidade. Dele evoluir. Porque dentro de um grupo. Você só consegue. Ir até certo ponto. E depois. Quando você quiser. Ir para outros. Quando você quiser. Sair do ninho. E você quiser. Fazer outras coisas. Pensar outras coisas. Explorar novos mundos. Os outros pássaros. Que não querem voar. Ou não querem ter asas. Vão te puxar. E vão. Não. Não. Você tem que ficar aqui. Porque se você voar para lá. E você alçar novos voos. Eu vou ficar muito mal. Porque eu vou ver alguém. Saindo do meu lado. Indo para outros lugares. Explorando novas possibilidades. Evoluindo. E crescendo. E isso vai me trazer uma sensação de. Puta. Eu tenho que crescer também. Então. Existe. No mundo. Uma teoria. Que é a teoria da mediocridade. Isso existe. É um fato científico. Eu estudei isso. Na faculdade. Será que eu preciso botar a som de borde agora? Para as pessoas saberem que isso aqui é uma brincadeira? Pronto. Existe uma movimentação na humanidade. Que tende a manter todo mundo no meio. Então. Quando algumas pessoas. Tentam explorar novos mundos. Tentam crescer. Tentam. Sair da casca. Sair da bolha. Quem estava naquele grupo. Vai tentar puxar. Para te manter naquele lugar. Porque se você sair. Significa que ele também podia sair. E ele tem medo de sair. Ele tem medo de desgrudar dessa ideia. Que faz tão bem. Para os traumas dele. E agora. Para você sair. É. É. Sufocante. Então essa que é a enrascada de pessoas. Que se denominam. Ou se identificam. Ou se resumem a ser um grupo. Daqui cinco anos. Você não vai pensar mais. As mesmas coisas que você pensava. É que nem tatuagem. Você acha que eu olho para minhas tatuagens hoje. E eu penso. Nossa. Que legal. Se eu fizesse isso. Eu devia me matar. Se você tem tatuagem. Que tem mais de cinco anos no seu corpo. Você não olha para ele e pensa. Nossa. Que bosta. Você é doente. Uma tatuagem. Você olha e pensa. Nossa. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Imagina se identificar com um grupo. E criar. E desenvolver toda a sua personalidade. Sua personalidade. Em volta desse grupo. Ou dessa ideia específica. Não vai dar certo. Só que acontece. É que tem pessoas que realmente não saem. É tipo punk velho. Já viu? Punk velho. Coisa mais triste do mundo. Meu Deus cara. Você não tem mais de dezesseis anos. Vai. Explora outros mundos. Evolui. Aí você vê o cara. Tá mal. Ele tem um olho pesado. Ele tá tentando replicar. Alguns momentos da vida dele. Quando ele era jovem. Só que se ele sair do grupo. Todos os outros punks vão falar. Oh. Usa qualquer exame que você quiser. Vão falar. Ih. Olha lá. Traiu. Mudou. Tá diferente. Então o que eu acho que tá acontecendo. Com o Júnior. É isso. Ele chegou num ponto. Que ele entendeu. Que ficar. Falando que ele é. Redpill. E falar. A partir deste ponto de vista. É uma enrascada. E que na verdade. Ele quer ser livre. Ele quer ser espontâneo. Ele quer pensar o que ele quiser pensar. Ele não quer. Cumprir. Regras. Uma cartilha. Uma cartilha. E ideias. Pré-dispostas na mesa. Ele quer explorar o mundo. E quando ele começou a fazer esse movimento. As pessoas. Que fazem parte desse grupo. Começaram a rejeitar ele. Começaram a tentar puxar. Não. Volta. E começam a dizer que ele. É. Chupa pau. Que ele é interesseiro. Que ele é uma mulher hipergâmica. Isso tudo é vontade de fazer ele voltar para o ninho. Não tem nada a ver com a verdade. Isso aqui é tudo. Esse é o único momento que eu peguei. Uma não honestidade nesse cara. Nessa live inteira que eu vi. De cabo a rabo. E anotei coisas. Esse foi o único momento que eu vi. Ah. Tem bobagem aqui. Tem alguma bobagem acontecendo aqui. Por trás do que ele está falando. Foi o único momento. E para mim o que está acontecendo aqui. É um monte de Redpill. Que ficou pelo caminho. Querendo puxar o cara de volta. Para o ninho. Não. Fica aqui com a gente. Não sai daqui. E continua pensando nas mesmas coisas. Não ousa experimentar novas coisas. Porque se você fizer isso. A gente vai ficar internamente chateado. E para mascarar isso. Nós vamos te atacar. Eu acho que é isso. Posso estar errado. Mas esse é o movimento que acontece. Quando a pessoa começa. Quando a pessoa estava atrelada a um tipo de pensamento. E ela tenta explorar outros. Ou percebe que aquilo era uma bobagem. E não quer mais fazer parte. Isso acontece. Vamos ver. Do mesmo que ele critica. Que aquelas mulheres. Ah. Você viu que a mulher. Ela sai com o cara. Depois vai. Larga o cara. Pega outro cara melhor. Ele segue o mesmo padrão. Então o que ele quer. O que ele quer com o Arthur Petri. Olha isso. Ele quer entrar na truma do flow. Porque parece que o Arthur Petri. Ele faz parte do grupo do flow. Não sei. Sensacional. Vamos lá. O que lá. Tá ligado? Então o sonho dele. De repente. Chegar naquele nível. Do flow. Sai dando a boca. Do flow. Sensacional cara. A ideia que as pessoas tem de mim aí fora. É sensacional cara. É a maior condição que tem né. O flow né. É não sei. Parece que me perdeu. Meio o prestígio né cara. Não tava igual antigamente né cara. Não sei. Eu não acompanho. É depois da treta lá. É depois dos negócios do Monark. Tretas e. Então virou. Parece que deu uma. Deu uma decaída. Falar nisso. Monark conseguiu o advogado grátis. Bom. Então. E no meio dessa live toda. Entrou uma menina. Tem uma menina nessa live. Avulsa do nada. Sozinha num canto escuro. Só pra você que tá ouvindo no áudio. Saber que agora tem. Tem o. Tem esses dois caras que falam bastante. Tem um cara no canto de boné. E tem uma menina. De headphones também. Que não fala nada. Te falar um negócio cara. Imagina você ser um pai. E aí você abre o YouTube. Aí você vê a sua filha nesta live. Deve ser mais vergonhoso. Do que ver sua filha no OnlyFans. Deve dar mais dor. Deve dar mais. Deve dar um. Um negócio. Mais horrível. Dentro de si. Brincadeira. É óbvio. Tem que explicar cada frase. Isso foi pra te provocar. Eu falei isso pra. Não me dá o que eu quero. Por favor cara. Eu tô cansado. De receber o que eu quero. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então eles acham que o Júnior. Não me atacou de volta. Porque ele quer entrar no flow. Vamos lá. O que mais tem aqui? Ah. Nós temos um grande momento aqui. Que é o clássico. Que é o clássico. Que é a revolta contra o soundboard. Se liga. 1,25. 1,25 e 37. Olha isso aqui. Ele tá. Então o que aconteceu foi o seguinte. O Luigi. Reagiu. Ao nosso vídeo. Assistindo o Júnior. Falando daquela piada. Do bebê. De sacrificar um bebê. Pra fazer o Toy Story. Tá. A gente. Assistiu isso. E o Luigi reagiu. A gente assistindo isso. E agora. Esse macho tóxico. Tá assistindo. Tudo isso. E aí. Lá pelas tantas. Eu solto um soundboard. Ele fica muito indignado. Olha isso. Vai porra. Saiu um corte no canal dele. Sensível. Pra quem? E outra coisa. Que não tem graça nenhuma. Ele aperta esse piano aí. Cara. Qual que é a graça. Se apertar esse piano. Quem que vê graça nisso. Cara. Sensacional. Qual que foi a graça. Deve ser coisa do público dele. É. As pessoas. Deve ser problema. Com quem é embaixo. Pra gostar de um lixo desse. Entendeu? Não. Não é inveja Luísa. Me explica o que. Aí alguém fala. Que ele tá com inveja de mim. Eu acho. Aí ele fala. Não é inveja Luísa. Olha isso. Um lixo desse cara. Olha isso. Entendeu? Não. Não é inveja Luísa. Me explica o que é engraçado daqui. Você tá vendo isso aqui. Porque teve de graça nisso. Cara. Vocês estão muito presos. Às coisas terem que ter graça. Relaxa. Às vezes. A graça. É. Você. Às vezes. A punchline. É a sua reação. Às vezes. É. Vamos ver aqui. 1,34 e 8. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais. Tem mais coisas aqui. Cadê o mouse? Tá aqui. 1,34. O mouse some. Vamos lá. 1,34. E 8. Vamos ver o que tem aqui pra frente. Que eu anotei alguma coisa. 1,34. Vamos lá. Puta que pariu. Apertei sem querer aqui. Peraí. Deixa eu voltar. 1,34. E 8. Vamos lá. A gente iria rir. Mas não tá sendo engraçado. Ô Guido. Será que essas piadas são pra um QI maior que o nosso ou menor que o nosso? Ó cara. Eu. Mano. Eu não tô entendendo. Porque. Qual que um cara desse pode ter 300 mil inscritos, cara? Com essas coisas. Piadas ridículas. Com esses reacts ridículos. E o outro cara se achando aqui, mano. O tal de Petri. O pranto dos inscritos, velho. Só pode ser, cara. E o Petri se achando, como diz, a última bolacha do negócio. Como se fosse um cara inteligente. Não sei o que. Alguém conhece o Petri antes de eu meter o pau nele assim? Alguém conhece o cara, mano? Vocês conhecem o Petrinho? Vou dar um... Já conhecia ele. Então explica pra nós. Você que analisa as pessoas. Eu? Não. Assim. Eu não conhecia ele de... Pode falar que conhecia ele. Agora por... Não, eu falei assim que eu conhecia os podcasts que ele fazia há muito tempo atrás. Era uma bosta. Eu conhecia os podcasts que ele fazia há muito tempo atrás. Ou seja, é uma fã. Old School Full Bag detectado na minha televisão. Eu sei detectar quem ouve esse programa. Eu sei. E você não me engana, não. Você não me engana, não, senhorita. Pode falar que conhecia ele. Agora por... Não, eu falei assim que eu conhecia... Os podcasts que ele fazia há muito tempo atrás. Era uma bosta. Eu conhecia os podcasts que ela fazia há muito tempo atrás. Era uma bosta. Eu não senti confiança nessa frase. Eu acho que você, senhorinha, senhorinha, senhorita, você é uma Old School Full Bag. E se você sabe o que significa, porque você é uma Old School Full Bag. E você falou que é uma bosta. Só pra não desagradar. A pauta do dia que era me odiar. E digo mais. Creio que Vida Ronque também é um Old School Full Bag. E não duvido que macho tóxico também seja um Old School Full Bag. O único que eu acho que não é, é o Dan Malandragem. Porque ele é muito... Ele é muito maneiro pra curtir isso aqui. Ele é carioca e tal. Fuma vape. Não é o perfil. Mas essa menina, eu tenho certeza... Porque ninguém ouve... Ninguém ouve os programas antigos... Ninguém ouvia os programas antigos se não gostasse. Hoje que é moda ouvir coisa que você odeia. Então hoje, 50% da audiência do podcast Saco Cheio é gente que odeia e quer ouvir pra odiar. Antigamente, não. Antigamente era difícil de ouvir. Não era só clicar no YouTube e ouvir. Antigamente tinha que baixar a MP3. Tinha que botar no MP3 Player. Tinha que fazer um esforço pra ouvir. Então se você ouvia os podcasts antigos... Senhorinha! Senhorita! Você... É! E eu sei que é... Uma... Old School Full Bag! Tenho certeza. Era uma bosta. Então não mudou nada. Continuou uma bosta, pelo jeito. Os anos... Os anos não ajudaram nada. Certo. Ah, Guido. Tira essa porcarinha de ré. Então nós temos esse momento incrível. É... E depois, o que mais que nós temos? Ah... Aqui nós temos um momento que eu tava aguardando todo esse segmento desse programa pra falar. E agora você... Porque assim, quando eu comecei esse segmento aqui, eu elogiei o Vida Ronk, que é o carequinha de camisa rosa. Eu falei que ele era legal. Pode ser que a minha audiência não tenha gostado ainda dele. Pode ser que você esteja ouvindo esse programa e não caindo ainda na minha... Na minha lábia. Eu não te convenci ainda. Eu não te vendi o caso. Eu ainda não ganhei essa audiência. No caso, não audiência de quem tá ouvindo audiência. Dane-se. Mas... Agora eu venho nesse tribunal com a maior prova de todas para o meu querido júri. E agora você vai ter que decidir se Vida Ronk é um dos nossos, é um cara maneiro ou não é. Eu sou o advogado de Vida Ronk agora e eu vou começar a tese de defesa para o júri, que é você que tá ouvindo, que porventura ainda não esteja convencido de que ele é um dos nossos e ele é um inocente e ele é legal pra caralho. Em 1, em 1, 37 e 11, eu faço o que eu sempre faço aqui nesse podcast. Eu falo uma bobagem com o tom de voz sério, que é o que deixa a massa lá fora enlouquecida. Eu até tô ficando com raiva de mim mesmo de estar desvendendo esses mistérios do podcast. Mas, isso aqui é interessante, 1, 37 e 11, eu faço uma brincadeirinha desse tipo. Eu falo... Vocês vão ver, eu vou botar aqui. Se liga. Olha, então, só pra contextualizar pra quem tá ouvindo, pra não ficar tão confuso. O Júnior, lembra? O Júnior, naquele vídeo dele, ele falou que eu disse que eu estou milionário e que eu tenho o meu dinheiro todo em Bitcoin. Aí eu falei... O seguinte... Eu falo, não, eu não tenho Bitcoins, eu não acredito em investimentos. E todo o meu dinheiro está embaixo do meu colchão. Foi essa frase que eu falei. Olha a reação do Pirula Neandertal. Olha isso. Olha a piada dele, ó, eu não acredito em Bitcoin, meu dinheiro tá embaixo dos... Eu não sei se isso é uma piada, cara. Será que é uma piada? Atenção! Atenção! Meu caro ouvinte que tá mexendo nas abas na internet agora, tá caminhando na rua, tá no ônibus, tá distraído. Presta atenção! Atenção! Presta atenção. Preste atenção. Então eu falei, recapitulando. Eu não acredito em Bitcoin, eu não acredito em investimentos. Todo o meu dinheiro está embaixo do meu colchão, do meu colchão, do meu colchão, desvalorizando anualmente. O Pirula Neandertal fala... Ah, que piada é essa, cara? Isso é uma piada? O que é isso aí? Essa é a piada do cara? Eu não acredito em Bitcoin. Vida Ron que vem em nossa defesa e fala o seguinte... Não, é ironia. É, todo mundo acha que você é milionário. Foi sutil, mas foi lindo. Ele fala, não, foi ironia, seu burro. Agora vamos ver sem pausas. Vamos ver no replay. Só que tem uma linha lá rindo também. Não, eu nunca falei isso. Eu não tenho Bitcoin, eu não tenho dinheiro investido, eu não acredito em investimentos, todo o meu dinheiro está embaixo do meu colchão. Aí, cara. Desvalorizando anualmente. Olha a piada dele, ó, eu não acredito em Bitcoin, meu dinheiro está embaixo do... Eu não sei se isso é uma piada, cara. Será que é uma piada? É isso? Não, é ironia. Que grande momento da comunicação nacional isso aqui. E o jeito que ele fala é muito... Não, é ironia. Ele fala de um jeito meio... Porra! Tem que explicar tudo, burro. Olha isso aqui. O jeito que ele fala. De um jeito tão... Quase desistindo. Olha isso. Eu não sei se isso é uma piada, cara. Será que é uma piada? Não, é ironia. É, todo mundo... Eu adoro esse cara. Eu te amo, Davi. Vida... Ronk. E não é mentira, não. Eu me inscrevi no seu canal. Eu vi seus vídeos na academia, eu vi seus vídeos... Você é bom, você é autêntico, você é honesto. Eu gostei desse cara. Tá. 1 e 38 e 27 acontece um momento bom também, que é mais uma revolta contra o soundboard, que é sempre um grande prazer para nós que ouvimos esse programa e quando a gente vê a revolta das pessoas contra esse soundboard, que é só um botão que eu aperto aqui. As pessoas ficam, meu Deus, o que é isso? Ele acha que isso é engraçado? Por que ele aperta isso o tempo inteiro? Cara, para de me dar o que eu quero. Para de me dar o que eu quero. Eu sou um pombo em busca de pão. O meu pão é você falando... Meu Deus, ele acha isso engraçado. Isso é o meu pão. Então, se você treinar o pombo... Para ganhar pão toda vez que ele dá um salto, ele vai dar saltos. Se você me der pão toda vez que eu apertar esse botão, eu vou apertar mais esse botão. Eu sou um macaquinho. Recebendo suco. É esse que eu sou. Trinta e sete. Um, trinta e sete. Um, trinta e oito, aliás. Um, trinta e oito e vinte e sete. Um, trinta e oito. E vinte e sete. Tá aqui, vamos lá. O melhor é a atitude beta. Eu sou beta. Eu sou beta. A gente também odeia São Paulo, mas a gente tá aqui. Eu odeio São Paulo, estou aqui porque eu sou o verdadeiro atitude alfa. E esse piano que ele coloca na segunda é ridículo. Não tem graça. Eu não sei se você faz isso, cara. Eu não faço isso pra isso, cara. Obrigado. Eu não sei porque você faz isso. Eu faço isso por isso. O que mais eu tenho que explicar, cara? Eu faço isso por isso. Quer ver porque eu faço isso? Eu sou o verdadeiro atitude alfa. E esse piano que ele coloca na segunda é ridículo. Não tem graça. Eu não sei se você faz isso, cara. Eu faço isso pra isso. Tá explicado? Então essa é mais uma revolta com o soundboard, que é excelente também. É sempre muito bom quando isso acontece. E 1,38 e 1,38 e 1,38 e 1,48 tem a conclusão deles depois de assistir todo esse vídeo. Não vou passar tudo, porque eles assistiram ali o Luigi reagindo, a gente cobrindo o Júnior. Então quando termina, essa é a conclusão. Pronto, conseguimos, vamos pular essa porra aqui, cara. Descobrindo que a Tupetri não tem graça nenhuma. Isso aqui é açaí mesmo ou alguém fingindo que é açaí? Isso aqui é magenta, é cacete, magenta. Fingindo que é açaí, desgraçado do caralho. É magenta. Tomando uma. Aí entra um cara na live e começa a falar assim. Gente, obrigado, cara. Eu sei que vocês querem melhor que isso. Olha isso. Olha que maravilha. Peraí. Hoje não é dia, gente. Hoje devia ter pegado e batido uma punheta. Sabe que tem mais coisa aqui? Sim, que seria mais coisa. Eu acho que é isso. Tá, e aí depois acontece mais um grande momento nessa obra de arte que a gente tá assistindo aqui, nesse filme incrível com esses personagens. Sabe aquelas pessoas que você não sabe qual é o gênero dela? Só que você não sabe qual é o gênero dela. Você não sabe pra qual gênero ela tá indo ou de qual ela tá vindo. Sabe essas pessoas? Sabe aqueles... Você nunca conheceu um gordinho de voz fina na sua vida? Que quando você vê o cara falar, você para e fica pensando, peraí. Você era um homem e tá virando uma mulher ou você era uma mulher e agora tá virando um homem? Porque o cara tá bem no meio de todos os gêneros que existem. Ele tá no meio do caminho, da encruzilhada. Ele tá na rotatória dos gêneros. Você já conheceu uma pessoa assim? Se você nunca conheceu, você vai conhecer agora. Agora, de repente, no meio dessa live do Macho Tóxico, entra um cara desses. Todo mundo já conheceu um cara desses. Excelente. Parece... Professor de teatro, normalmente, é assim. Quer ver? 1, 41 e 59. Pra você que tá ouvindo só no áudio, eu acho que vai ser uma experiência bem legal também, porque a voz dele é incrível. 1, 41 e 59. Aqui. Entra um cara desses no programa e começa a falar. De mim. Se liga. É, tá entrando aqui o Magento agora. Muito obrigado, Magento. A melhor parte da live foi quando a gente falou pros pessoal como sair do Brasil e fugir. Olha. A Saia tá aí ainda, não? Olha. Não, não tá. Ela foi dar uma bunda. Ela tá me chamando, ela? Oi? Não, a gente perdeu peso. Não, tá amagrecendo, cara. É o regime. A cabeça que cresceu, na verdade. Não parece que os caras, aqueles caras que... Você não sabe se ele tá indo pra mulher ou se ele tá voltando da mulher. Esse cara é incrível. É, parabéns. Então, Magento, vamos cá. Não sei se você já conhece, você já deve conhecer o Arthur Petri ou não. O canal. Sim. Ele é ruim esse mesmo ou nós tivemos azar de ver um... Ele é bem ruim, ele é péssimo, só que ele representa a grande massa de brasileiros, por isso ele tem muitos seguidores, entendeu? Mas ele é horrível mesmo em tudo o que ele faz. Cara, olha essa frase de novo. Olha essa frase de novo. Me diz que não é a voz do seu cabeleireiro gay. Tem muitos seguidores, entendeu? Mas ele é horrível mesmo em tudo o que ele faz. Cara, isso aqui é igual a voz do meu cabeleireiro gay lá de Porto Alegre. É igualzinho. Por isso ele tem muitos seguidores, entendeu? Mas ele é horrível mesmo em tudo o que ele faz. Acho que temos um novo soundboard. Acho que nós temos um novo soundboard aqui. Palmas para o novo soundboard. Então entra esse cara. Um gordinho com a voz fina. Que você não sabe qual gênero ele tá, pra qual ele tá indo. E ele fala, essas coisas eu vou botar de novo no replay. Ele é péssimo, só que ele representa a grande massa de brasileiros. Por isso ele tem muitos seguidores, entendeu? Mas ele é horrível mesmo em tudo o que ele faz. É... Uma coisa que eu acho interessante desse... Ele é Redpill, será? Mas dessa galera? Eles são meio gays em relação a mim. Eles me veem mais do que eu sou. Você que é mulher e ouve esse programa. Você já teve uma amiga que começou a ficar com um cara que era feio. Só que a sua amiga achava que ele era o Deus. Que ele era maravilhoso. Que ele era incrível. E quando você conheceu o cara, você pensou, meu Deus, esse cara é feio pra caralho. Por que você tá tão apaixonado por ele? Eu pesco meio que essa vibe desses caras comigo. Quer ver? Eu vou botar de novo. Ah, essa carinha dele tá sensacional. Olha só. O Canal... Sim. Sim. Ele é ruim esse mesmo? Ou nós tivemos azar de ver um... Ele é bem ruim. Ele é péssimo. Só que ele representa a grande massa de brasileiros. Por isso ele tem muitos seguidores, entendeu? Muito seguidor entendeu. Eu tô começando a me sentir lisonjeado por essa galera toda dessa bolha. Porque eles acham que eu sou milionário. Que eu tenho muitos seguidores. Que eu sou Chad. Que eu sou Alpha. Que eu como não sei quem. E eu acho que é isso. Que eu sou... Como é que se fala? Como é que se fala aquele termo deles? Eu acho que é Chad. Eles falam... Se o Petri não fosse Chad, ele ia sentir o que a gente sente. E eu fico... Cara, mas eu não sou. Eu não sou milionário. Eu não tenho milhares de seguidores. Eu não sou Chad. Eu sou Beta. E tá tudo bem. Mas vocês têm uma visão de mim que... Aumenta a minha autoestima? O outro falando que o Júnior só me elogiou. Porque ele quer um lugar no Flow. Cara, quem que você acha que eu sou? E eu não tô falando isso... Daquele jeito... Do cara que é alguma coisa. Ele é destratado. E ele fala... Você sabe o que você tá falando? Você sabe com quem você está falando? Eu tô falando isso, mas... De outra maneira. Eu sou um mendigo na rua... E você tá me tratando como se eu fosse o... O meio Paulo Jorge Lehmann. É assim que se fala? Só que eu sou um mendigo na rua. E você tá me tratando como se eu fosse um... Um cara muito importante. E eu tô dizendo pra você... Eu só sou um mendigo na rua. Você não faz ideia... De com quem você está falando. Olha, no replay... A última vez. Ele representa a grande massa de brasileiros. Por isso ele tem muitos seguidores. Entendeu? Mas ele é horrível mesmo. Em tudo que ele faz. Então, esse negócio... Se você tivesse que apostar... Ele tá indo pra qual gênero? Ele tá vindo da mulher pro homem... Ou ele tá do homem indo pra mulher? Qual você acha... Que esse cara está... O construtor... Como é que é? Magenta. Se você tivesse que jogar... Na Mega Sena... Na Mega Sena não aposta, né? Em Las Vegas. Se você tivesse que apostar em Las Vegas... Para qual gênero... Construtor Magenta está indo? Para o homem ou para a mulher? Porque, por enquanto... Tá no meio do caminho de todos os gêneros... E eu não sei dizer qual é o seu. É... Depois acontece mais alguma coisa? Ah, e depois pra arrematar... Acontece uma coisa muito boa. Em 2.17. 2.17 e 11. 2.17 e 11. Tá aqui. 2.17 e 11. Eles encerram a... A live. E o Pirula Neandertal... Manda um recado pra mim. Olha isso. Eu acho que eu sabia quando era amado, cara. Que as mãozinha gorda eu já não sei mais. Se o Arthur Petriti... Vendo essa parte da live... Ia falar assim... Puta, aquela live é mó lixo. Olha lá, os caras me criticando. Os caras não tem graça nenhuma. Aí eu vou fazer um react do react dele. Falar assim... É verdade. Pior que é verdade. Tá certo. Quase dormi naquele react dele ali. Puta, aquele react é um lixo, cara. Aquele react dele é um lixo. O submundo falando é um lixo. Aquele outro cara dando risada é outro lixo. E é isso. Tudo lixo. Então você entendeu o que aconteceu aqui? Ó. Vamos ver de novo. Ixi, olha lá. Os caras me criaram... Pera aí. Se liga. Eu aprendi com os índios quando eu morei com índios. Pera aí. É. Eu sabia. Eu esqueci. Mas eu sabia. Eu acho que eu sabia quando era amado, cara. Eu acho. Agora. A mãozinha gorda eu já não sei mais. Agora. Se o Arthur Petriti vendo essa parte da live... Ia falar assim... Puta, aquela live é mó lixo. Olha lá. Os caras me criticando. Os caras não têm graça nenhuma. Eu vou fazer um react do react dele. Falar assim... É verdade. Pior que é verdade. Está certo o Arthur Petriti. Quase dormi naquele... Então ele está se defendendo de algo que ele acha que está por vir. Porque ele não conhece o podcast Saco Cheio profundamente. Ele acha que eu odeio quem me odeia. Mas se você me odeia e eu ver você e eu achar você legal, eu não vou dizer que eu não achei você legal só porque você me odeia. Então eu achei você legal. Inclusive eu achei você tão legal que eu acho que você deveria substituir Beluga no headcast. Porque você é melhor. Você tem mais dinâmica. Você tem que calibrar algumas coisas. De resto você está quase perfeito. E diria para Vida Ronk também. Deixa eu te falar um negócio, cara. Eu falei no início desse segmento, mas eu falo de novo agora. Se todos vocês comprarem um estúdio, comprarem microfones bons, comprarem equipamentos de áudio, ecolizador, compressor, noise gate, o que mais precisar. Ou uma mesinha podcast dessa aqui que tem tudo dentro. Se vocês tiverem uma boa estrutura e criarem um programa semanal, bem estruturado, bem maneiro, vocês seriam muito maiores que o headcast hoje. Seriam muito bons. Porque cada um de vocês, eu estou falando sério agora, tem uma personalidade única e autêntica. Não é como todos os outros headpills que são tudo a mesma merda. Você leu os comentários, é tudo a mesma merda. Todo mundo igual. Você macho tóxico, você tem uma personalidade única e autêntica. O Vida Ronk é o melhor de todos, ele tem uma personalidade única e muito autêntica. Esse cara, Dan Malandragem, que está no cantinho também, tem uma personalidade única e autêntica. É até essa menina que não fala muito. Eu consigo imaginar perfeitamente ela num programa de rádio, falando poucas coisas, porém coisas que contribuíriam para o entretenimento da conversa. Tem o não binário aqui no canto também, a gente não sabe qual é o gênero dele. Também com essa voz diferente, diferenciada, diferente de todas as outras, seria uma boa adição ao programa. Então, eu não odeio as pessoas que me odeiam só porque elas me odeiam. Eu posso odiar pessoas que me amam porque é um dever odiar as pessoas porque eu senti isso. Então, temos um balanço positivo aqui nesse saco cheio por aí que é o único que tem hoje. É o único saco cheio por aí de hoje para a alegria das pessoas afrescalhadas que estão com medo e elas estão meio assustadas com o saco cheio por aí porque eles estão reagindo a outras pessoas e falando coisas ruins e cruéis. Tem muita gente assim na audiência. Se você é assim, eu acho que você não acompanhou esse programa desde o início, mas... Mas tudo bem, cara. Você, cara, você acha que eu sou o quê? Que eu sou uma jukebox, que você vai colocar uma ficha e eu vou tocar a música que você quer ouvir? Não, eu vou tocar a música que eu quero ouvir, tá bom? É por isso que eu criei esse programa, que é para não ter chefe. É por isso que eu criei esse negócio, que é para não ter ninguém dizendo o que é para eu fazer. Eu sou o meu diretor, eu faço o que eu quiser no meu programa. Se você não gostar do meu programa, você não ouve, tá bom? Eu não sou um músico de bar que você fala, aí, toca Beatles agora e o cara é obrigado a tocar porque senão ele não vai ganhar uma moeda no final, tá bom? Então você que está assustadinho com os rumos do podcast Saco Cheio, eu não sou uma jukebox, eu não sou seu escravo, eu não sou um músico que está tocando num bar e você manda ele tocar uma música. Eu vou tocar a música que eu quiser tocar, tá bom? E ultimamente, essas são as músicas que eu quero tocar. Se você não está gostando, você não vai no meu show. Para de me incomodar. Pelo amor de Deus, cara, só para de me incomodar. Essa é a minha... É só isso que eu peço. Pare de me incomodar. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então desliga o YouTube e vai para o Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Rádio de verdade. Rádio de verdade. Agora, o que você quer dizer? Rádio de verdade. Rádio de verdade. É só isso que eu quero saber. Obrigado.